Atenção, mulher flagrada passeando com o seu porquinho de estimação, só que ela foi passear com ele na loja da Apple, desse shopping de alto nível no Rio de Janeiro. E o porco, rapaz, fez muita sujeira lá, né? Porco gosta do quê? De porquice. Porém, não foi fofura do pet que chamou atenção, não. E sim o que ele aprontou dentro da loja, teve um cliente que reclamou. Aliás, é inusitado até uma mulher passear com um porco, né? Ter um porco como pet, se bem que o dela é um mini-porco. Tá aí, tem áudio esse vídeo? Coloca aí na tela pro povo acompanhar. É um cachorro não, é um porco que fez o porco no meio da loja da Apple. Olha lá, é um parceiro do colete, vamos deixar o rito mesmo. Olha, eu vou trazer agora pra você de casa uma informação de uma carreta que fez...